Gente, Carla Cristina, essa figuraça que eu adoro, que mora no meu coração Vai deixar aqui um recadinho no nosso blog É a cara da Bahia Carlinha, o que é a cara da Bahia na sua opinião? A cara da Bahia é o carnaval, a alegria do nosso povo, da nossa gente Essa terra é contagiante, o astral da Bahia é a cara da Bahia Então manda um recado aí pra toda a galera do portal itaponline.com Um beijo enorme pra vocês, continuem aqui com a gente Portal itaponline.com E claro, calma, quem quiser entrar em contato com Carlinha faz o que? www.carlacristina.com.br No Facebook também tá Carla Cristina No Twitter também Carla Cristina, um arco de Carla Cristina E dá-lhe Carla Cristina! Valeu galera!